A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Carlos Clay Jacinto. Sou brasileiro. Nasci na cidade de Rio de Janeiro, Novo Açú. Ai, que risa! Quanto tempo vocês moram na República Dominicana? Eu cheguei em 2006 com um grupo de brasileiros em Punta Cana. E te quedaste aqui? Não, eu volví a Brasil. Agora tenho três anos que estou aqui. E como te sientes estando tão lejos de tu país? Em primeiro lugar, me sinto muito feliz de estar com essa família encantadora que é a República Dominicana. Que lindo! Quero mover teu talento agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que bom, Pamela. De mim você tem sido parte do show. Eu não queria abrir. Eu quero dar seu espaço, seu momento. Vamos às votações. Você brilhou mais com seu talento que com esse lindo traje que você tem. Para mim é um fim. Eu lhe vou dar a ele um gigantesco sim. É o de Queixi, a República do Brasil. Viva Brasil, viva um sim. Felicidades, passa a segunda ronda. Brasil. Oh, que coisa mais linda, mais cheia de graça. A rosto mais linda, é mais... Aqui estamos, Domenica Got Talent, a melhor. Ah, te lo gozaste este video? Pues aprovecha, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Domenicanas Got Talent. Agora vale.